A compra de títulos do Tesouro Mas com a entrada em funcionamento deste instrumento eletrónico, o pequeno investidor terá a oportunidade de fazer essa ação através do portal. A Sodiam anunciou ter cessado um contrato preferencial de compra e venda que ligava à Odyssey Holding Limited, uma companhia com sede no Dubai. A Sodiam declarou ter comunicado à Odyssey a decisão de cessar o contrato preferencial de compra e venda de diamantes brutos, que se revelou em perdas para a companhia estatal e em elevados benefícios para o parceiro. A taxa de câmbio média do Conza registrou uma variação, situando-se nos 245,18 para o dólar e nos 285,198 para o euro. O preço do petróleo encerrou em alta pelo facto de o corte de produção ser inferior ao antecipado, com o barril de brenta subir 3,42% para 75,55 dólares. O ritmo do crescimento da economia europeia aumentou de forma inesperada em junho de 2018. O índice composto de gestores de compras, PMI e IHS Markets, registrou um aumento de 10,7 pontos para se estabelecer nos 54,8 pontos. O Banco Central da China vai reduzir a quantidade de dinheiro que alguns bancos devem manter como reservas em 50 pontos base. Esta decisão deverá liberar o equivalente a 108 mil milhões de dólares em liquidez, com o objetivo de estimular o crédito a pequenas empresas. As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta, impulsionadas pela forte subida dos preços do petróleo na passada sexta-feira. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.